E aí, e ela me ama com maldade, sexo na hidromassagem Me desculpa a pouca idade, eu te provoco de metade E ela dá bem, fode bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro da Audi, quer fazer chover de cem E ela dança pelada, enquanto eu carburiscando Ela me pede de amor, não vai achar que eu comprei a pantalha Não quer saber de nada, ela que cai e rebota Perde a hora de ir embora, só eu te faço o gozo Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de gins Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, fiel é surtada, braba e maluca Se ela ficar sabendo, você tá fodida que a nega é bruta Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de gins Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Maluca, se ela ficar sabendo, você tá fodida que a nega é bruta Essa noite foi inesquecível, fumaça por ar Peguei direitinho pra você sempre lembrar de mim Sempre lembra de mim Tá perdida por aí, querendo aventurar Em plena madruga, buscando prazer De segunda a segunda, tá na bagunça Mas hoje ela procura só pra poder Tudo que ela deseja, ela conquista Vai pra cima do problema, sempre age com frieza Lábia de bandida, chega roubando a cena Moleque enjoado, e as bebê fura a lupa De foguete na quebrada, aterroriza na madruga Tem o nivus, tem o evoque, tem o fuso pra acelerar E o FK chegou de áudio, e elas não param de olhar É que a favela venceu, que a favela venceu A favela venceu É a grica sua, neguinho Respeito